Para a gente começar esse período da tarde aqui, vamos falar já com um case bem legal. Começamos o período da tarde com um case super interessante de como a Ryzen, uma das gigantes do mercado de combustíveis do mundo, utiliza tecnologias para identificar o momento de cada consumidor, criando relacionamento únicos e em escala. Vamos conhecer o Shellbox, uma plataforma de experiência da Shell que transformou a experiência de abastecimento nos postos através do acompanhamento do cliente no funil de marketing, automatizando campanhas para trabalhar de forma personalizada e escalável, se consolidando como o app parceiro da jornada do cliente. Para falar sobre como a Ryzen utiliza a digitalização para uma comunicação mais humana com clientes, nós convidamos dois grandes especialistas dessa vez. Ela possui mais de 12 anos de experiência em CRM e marketing digital, é pós-graduado em administração e marketing pela Universidade da Califórnia, é sócia e VP de marketing cloud da PMWeb. Já ele tem mais de 15 anos de experiência na distribuição de combustíveis no Brasil e na Argentina, formado em administração de empresas com pós-graduação em finanças, atualmente lidera a área de negócios digitais da Ryzen, responsável pelo desenvolvimento do produto e de parcerias da área de growth e do aplicativo Shellbox. Convido ao palco, Graziele Sbardelotto, VP de marketing cloud da PMWeb, e Javier Alemande, Head of Digital Business Growth Payments da Ryzen. Olá, Grazie. Olá, Javier. Tudo bem? Oi, Gustavo. Tudo bem? Oi, Gustavo. Tudo bem? Boa tarde. Palco é de vocês, tá bom? Vamos lá, então. Bom, pessoal, como o Gustavo falou, então, hoje a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre como a Ryzen utiliza a digitalização para uma comunicação mais humana com seus clientes. Então, já fomos apresentados, vou pular essa etapa, e vamos seguir aqui, então. Antes de falar da Ryzen, vou contar um pouquinho para vocês sobre a PMWeb. A PMWeb é uma empresa focada em CRM, né? CRM é o nosso for business, e o nosso foco é ajudar grandes varejistas, e-commerce, indústria, empresas de viagem, a se relacionar em escala com seus clientes. Nós temos mais de 20 anos no mercado, já ganhamos mais de 60 premiações internacionais, e somos mais de 300 PMWebs aí espalhados pelo Brasil. Aqui eu trago um pouco dos nossos clientes, então, de marcas que já trabalham há muitos anos com a PMWeb, e assim como a Ryzen, tem elevado aí seu patamar de relacionamento com seus clientes. Falando um pouquinho sobre a nossa relação aí de Ryzen e PMWeb, que já é uma relação que dura mais de três anos, a nossa relação, a nossa visão, né, é o encontro da personalização da jornada de diferentes clientes, em diferentes momentos, pela tecnologia e pelos serviços de CRM. E aí vou chamar o Javi para contar um pouquinho da Ryzen e do Shellbox, e a gente vai continuar aqui fazendo uma dupla aí nessa apresentação. Obrigado, Grazi. Eu vou começar falando aqui então da Ryzen. A Ryzen é uma empresa integrada de energia, licenciada da marca Shell no Brasil. A gente atende dois milhões de clientes por dia, que passam pelos nossos postos Shell e lojas de conveniência Shell Select. Já somos a quarta maior companhia em faturamento do Brasil. Eu gosto de falar que a Ryzen é uma companhia incrível, que usa muita tecnologia, muita inovação, criando, desenvolvendo um ecossistema de geração, produção, distribuição de energia, que é único e replicável. E estamos constantemente querendo nos aproximar do cliente, querendo estar mais próximos desses usuários. A gente entende que a digitalização ajuda muito a ter uma relação mais humana, mais carinhosa, eu diria, com maior cuidado, mas podemos caprichar mais. E nesse intuito de a gente ficar mais próximo do nosso cliente, ter maiores possibilidades de encantamento, em 2016, a gente criou o Showbox, que é uma plataforma de experiência de marca Shell única no mercado, 100% digital, que tem como intuito, propósito, descomplicar a rotina das pessoas, a gente tornar mais agradável a experiência do abastecimento, e além de ser uma experiência 100% digital, a gente premia, reconhece, recompensa os usuários em cada abastecimento. Então, o que o Showbox faz no final do dia? Entrega uma experiência com 100% digital, como eu falei, sem contato, o que significa sem contato? Você não precisa descer do carro, mexer com maquininha, mexer com dinheiro, mexer com cartão de crédito, dentro do teu carro, apenas com o celular, você faz um abastecimento mais rápido, sem contato, que é muito valorizado, nesse momento de pandemia, mais rápido também, e você é premiado, premiada em cada transação que você usa, com o Showbox, com pontos, milhas, descontos. Por ser 100% digital, é uma parceria que está embedada em diferentes parceiros de mercado, logo mais eu vou explicar quais são os nossos principais parceiros do Showbox, como bancos e carteiras digitais, e uma coisa que eu tenho muito orgulho, embora Argentina, mas há bastante tempo no Brasil, pessoal, o Showbox é brasileiro, o Showbox foi desenvolvido pela Raíssa, por recursos com inteligência, investimento 100% no Brasil, então, é uma tecnologia própria, é um projeto, uma plataforma, um negócio, que a gente se orgulha muito de ter sido desenvolvido, e continuar sendo desenvolvido, pela Raíssa no Brasil. Não é uma plataforma que a gente trouxe na Shell, muito pelo contrário, o Shell não está sendo exportado para o resto do mundo, porque é ótimo, então, eu tenho bastante orgulho de reforçar isso. Eu queria passar para o próximo slide, Grazi, falando um pouco do contexto, o contexto da pandemia em que todos estamos, qual era o nosso desafio, pessoal? Embora estamos numa jornada de digitalização, a gente lida com um produto vendido em um ambiente físico, ainda, posto de combustível, gasolina, então, a gente tinha o desafio de como encantar, de como ter essa maior proximidade com as pessoas que precisarem abastecer num período onde a recomendação era de ficar dentro de casa. Então, nesse período difícil, continuado, que todos vivemos e ainda estamos enfrentando, o contexto era de como a gente ajudava a quem precisasse abastecer, a gente não estimulava o abastecimento, mas quem precisasse abastecer a que a experiência seja mais digital, sem contato, mais rápida, então, começamos estimulando os profissionais, os profissionais da saúde que precisavam abastecer, a gente doou 3 milhões de reais para esses profissionais que precisavam abastecer, precisavam estar na rua, doamos 3 milhões de reais em descontos entre os xabocs, a gente deu 15 centavos de desconto em cada abastecimento por litro para os usuários que, de novo, precisavam abastecer, abasteçam com xabocs, e o desafio, a gente vem crescendo, o desafio é como tornar ainda, como considerar o xabocs como a melhor plataforma de combustíveis do mercado, então, descomplicando ainda mais a rotina das pessoas e nos tornando um jogador fundamental das pessoas em movimento. Perfeito, Javi. E aí, agora, a gente entra aqui um pouquinho, né, como que o xabocs, então, nesse momento, utilizou essa digitalização para fazer uma comunicação mais one-to-one, né? A gente fala sempre em CRM que a gente tenta, que a gente quer fazer uma comunicação one-to-one em escala, né? Não são poucos clientes aí que o xabocs precisa se relacionar, mas como que isso foi feito? E essa comunicação toda, ela foi baseada basicamente em três pilares, né, Javi? O primeiro deles focado em marca e comunicação consumer-centric, o segundo em dados como aliados da melhor experiência e o terceiro deles em expansão da atuação para facilitar a rotina. A gente vai passar por cada um deles aqui para contar um pouquinho para vocês como foi feito isso. Então, na parte de marca e comunicação consumer-centric, a gente criou um novo posicionamento do app Shellbox, a gente criou também um novo produto do produto Shellbox, um novo propósito, desculpa, do produto Shellbox, a comunicação com uma nova identidade visual, que depois eu vou mostrar aqui para vocês, diversas réguas de relacionamento focando no momento de on-board, de recuperação de clientes, especiais de relacionamento, e também campanhas pontuais de relacionamento, como abastecidos de cuidados, o Shellbox Friday, o dia das mães, o dia do consumidor, entre outras. Então, falando um pouquinho aqui sobre o Shellbox Lifecycle, a gente identificou toda essa jornada de compra dos clientes dos postos Shell e também do Shellbox, e a gente conseguiu ativar eles por meio de campanhas segmentadas e personalizadas, focando aí no ciclo de vida. Basicamente, a gente começa a olhar para o cliente, não tanto como gênero masculino, feminino, é de qual região, mas sim olhar para o cliente que está num momento de boas-vindas ou um cliente que está num momento que ele está propício a indicar um amigo, então fazer um member get member, um momento de upsell para ver power, por exemplo, um cliente nativo ou um cliente de primeira compra. Então, com isso, aqui à esquerda, a gente tem um exemplo da régua de onboarding, então que é uma régua de boas-vindas, são três programas automatizados que eles acompanham, que ele acompanha o cliente desde o cadastro até a fim de transação, porque a gente não quer que um cliente, ele basicamente, baixe o aplicativo para fazer uma transação e nunca mais, a gente precisa que ele fidelize de fato com o aplicativo, que o aplicativo vire parte do dia-a-dia dele e que ele valorize o consumo através do aplicativo, principalmente nesse momento, que nem o Raviv comentou aí, momento de pandemia, onde o aplicativo possibilita o pagamento sem contato físico, que é super importante. Então, ao todo, nessa régua de onboarding, são mais de 20 touches, entre mail e push, que acompanham o cliente nesse primeiro momento. E aí, à direita, a gente tem um exemplo de uma campanha de relacionamento, que é uma campanha focada em trabalhar o earners, engajamento e conversão, principalmente. Nesse caso aqui, era uma campanha de dia do consumidor, onde a gente estimulou bastante o consumo, e criou aí um pico de popularidade de buscas do termo Shellbox no Google e com altas taxas de engajamento. No nosso segundo pilar aqui, que são os dados aliados da melhor experiência, a gente teve três grandes feitos, né? Um que é a segmentação RFM, o outro que é a implementação do Send Time Optimization, que basicamente é escolher o melhor horário de envio para cada cliente. Então, se eu abro mais meus e-mails ou os meus pushes às 10 da manhã, eu vou enviar para esse cliente às 10 da manhã. Não tem por que mandar para ele às 8 da manhã, que quando ele for abrir às 10 da manhã, esse e-mail já vai estar lá no fundo da caixa dele. Então, isso aí foi um ganho bem importante, e também a régua de Progressive Profiling, que eu vou contar um pouquinho mais. Então, sobre o RFM, a gente fez uma atualização aí nele, a gente está nesse processo ainda de atualização do RFM, então a gente tinha um RFM, né, 1.0, com 12 segmentações, e a gente passou aí para o nosso RFM 2.0, que ele possibilita infinitas segmentações, né, ele é derivado do primeiro, ele é um modelo mais vivo, que ele vai alterando ao longo do tempo, com base no comportamento geral dos clientes, ele também possui uma análise preditiva de churn, e ele tem integração também com sistemas de criação de descontos e benefícios baseado no cluster que esse cliente está de RFM. Então, é algo bem legal, é algo bem inovador, foi uma evolução bem grande a quatro mãos entre o time da Raizen e o time da PMOF. E aí, contando um pouquinho para vocês também sobre a régua de Progressive Profiling, basicamente, ela é uma régua onde a gente interage com o consumidor para entender um pouco mais sobre ele, para conseguir fazer ofertas que sejam mais relevantes ao momento dele, né, e ele basicamente é feito através de um e-mail que é enviado para o cliente e um formulário que está hospedado dentro da Responses, né, que é a ferramenta que a Raizen utiliza hoje para fazer toda essa orquestração e automação de marketing. Javi, deixo para ti esse terceiro pilar aqui. É, o terceiro pilar é um destaque que é a expansão da nossa atuação para facilitar a rotina. A gente já está presente em 3.500 postos, em diversas lojas de conveniência Shell Select, a gente quer entregar uma experiência homogênea, única, digital, na pista, na loja, então, continuamos nessa expansão ganhando capitalidade geográfica no Brasil, continuamos na expansão de querer ir, inclusive, além do combustível, facilitando essa rotina e essa jornada das pessoas em movimento, continuamos na expansão celebrando parcerias com os principais bancos e carteiras digitais do Brasil, aí vocês estão vendo na tela como já estamos sem vedados digitalmente com Mercado Pago, Banco Inter, Paypal, PagBank, Porto Seguro, a experiência é a mesma o consumidor, o usuário do Shellbox tem uma experiência 100% digital e com diferentes incentivos e recompensas, ativações, seja tanto do Shellbox quanto desses parceiros. Passando para o próximo slide, o presente pessoal é o Omnichannel, a gente continua tendo posto físico, a rede física no Brasil, temos a melhor rede de postos, a gente tem o melhor aplicativo de relacionamento de pagamentos e recompensas, então entendemos que esse vínculo que é um só de engajar o cliente de forma digital, uma vez que ele chega no posto abastecer, entregar uma experiência encantadora, com satisfação, vendendo os melhores produtos, a gente entende que isso é uma experiência completa, digital, física, imbatível com os produtos da Marcaxão que são os melhores do mercado. Passando para um slide pessoal, quais foram os resultados de toda essa parceria bacana aqui com a PMWeb. Em 2020, a gente aumentou em quatro vezes o número de clientes ativos, a gente aumentou em sete vezes o número de transações, lideramos o número de downloads na Play Store dos aplicativos do segmento de postos de combustíveis e fomos top of mind na pesquisamento de aplicativos de combustíveis. Então, todo esse trabalho aqui a quatro mãos com a PMWeb, além de encantar os nossos clientes, os nossos usuários muito, bastante difícil, fez com que os resultados nessa parceria ficassem muito, muito, muito bacanas. E, como a gente... A gente quer mais resultado, né, Javi? E olha só, a gente está tão convicta de que essa experiência é única, bacana, é a melhor do mercado, o pessoal que está assistindo aqui a palestra. E vocês baixarem o seu box, ativarem um código bônus 30 e vocês recebem 10 reais de desconto em três transações. Então, eu quero muito que vocês experimentem essa experiência, vocês vão ficar encantados de não ter contato com abastecimento rápido, comprar os melhores produtos de mercado, a gasolina, a ternal, o diesel, da Shell e ganharem 10 reais por abastecimento nos próximos três abastecimentos. é fácil, é só você digitar esse código e você já está apto aí, elegível para a melhor experiência do mercado. Isso aí. Muito bom, pessoal. Então, aproveitem aí para conhecer, então, o Shellbox, conhecer, e o legal que se cadastrando, vocês também vão participar de toda essa jornada de onboarding, toda a jornada de progressive profiling que a gente falou, entender um pouquinho melhor como que o Shellbox está se relacionando aí com seus milhares de clientes, milhões de clientes, de maneira um a um e digitalizado. Muito, muito bom. Obrigado mais uma vez, graças ao pessoal do evento pelo convite, espero que todos baixem o aplicativo, usem, e sejam muito bem-vindos a Raiz e ao mundo do Shellbox, tá? Isso aí, muito obrigada, Ravi. Obrigado a vocês. Nós é que agradecemos, grande palestra, a gente ganhou em conteúdo e no final ainda ganhamos presente aí, muito legal, um case muito bacana aí do Shellbox, obrigado, a gente vai pedir só para vocês irem ali um pouquinho no chat, tem pessoal ali com dúvidas, se vocês puderem tirar dúvida ali, o pessoal da PMWeb também está lá no salão de negócios, obrigado, gente. Obrigado a vocês. Obrigada, Gustavo, tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar, aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima.